Que Lampada Boa Quanto mais a gente dança Mais quer dançar Menina, menina Que balanço gostoso de dançar Menina, menina Que balanço gostoso de dançar Balance o seu corpo Pode balançar Não tenha vergonha Vem comigo lambadear Menina, menina Que balanço gostoso de dançar Menina, menina Que balanço gostoso de dançar Que Lampada Boa Que Lampada Boa Gostosa de dançar Venha cá, menina Que balanço gostoso de dançar Menina, 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 menina Que balanço gostoso de dançar A CIDADE NO BRASIL